Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. 10 milhões de doses. Quem quiser tomar a vacina contra a gripe tem até o dia 9 de junho para se prevenir. Com a baixa adesão do público-alvo, o governo orientou os estados a ampliarem a vacinação nos postos de saúde para todas as faixas etárias. Muita gente aproveitou o primeiro dia e foi se imunizar. Nem a fila grande nesse posto de saúde em Brasília fez Irene e Natália desistirem de tomar a vacina da gripe. As duas são saudáveis e não tem nenhuma doença crônica. Mãe e filha não fazem parte do grupo que é atendido com prioridade, como idosos, profissionais de saúde e pessoas com doenças crônicas. A novidade de poder se vacinar de graça fez com que as duas fossem correndo para o posto de saúde. A gente vai e fica imunizada contra a gripe e isso é muito importante para nós, né? Para a população. Para mim é importante que eu tenha muitos problemas respiratórios e aí é bom ficar imunizada contra a gripe, que é um problema menos. O governo liberou para toda a população a vacina da gripe. Agora ela vai estar disponível em todos os postos de saúde até terminar o estoque que ainda conta com 10 milhões de doses. E eu que também não fazia parte do público-alvo da campanha, vou aproveitar e me vacinar também. O Ministério da Saúde determinou a ampliação da vacinação na última semana da campanha justamente porque ainda há muitas doses da vacina nas unidades de saúde. Como houve uma circulação pequena do vírus da gripe esse ano, as pessoas do público-alvo se vacinaram menos. Até agora, pouco mais de 40 milhões de pessoas do público-alvo se vacinou contra a gripe. O Amapá é o único estado que atingiu a meta até esse momento, com pouco mais de 95% do público-alvo vacinado. Os trabalhadores da saúde foram os que mais se vacinaram, registrando quase 85% de cobertura. De acordo com estudos, a vacinação pode reduzir entre 32% e 45% o número de hospitalizações por pneumonia e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da influenza. A campanha vai até o dia 9 de junho. É necessário se prevenir e é uma oportunidade. Combate aos crimes transnacionais, ou seja, entre países. Esse é o objetivo da nova fase do Plano Nacional de Segurança Pública, anunciada nesta segunda-feira no Palácio do Planalto. Os ministros da Segurança Institucional e da Justiça falaram sobre que crimes vão ser combatidos nessa fase do plano. Nós não estamos preocupados com varejo, com narco-varejo. Não estamos preocupados exclusivamente com narcotráfico. Estamos preocupados com os quatro grandes crimes transnacionais que nos afetam. Tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando e descaminho e tráfico de pessoas, que hoje é a quarta atividade criminosa mais rendosa do mundo. Tem três objetivos, no curto, no médio e no longo prazo. Primeiro, desarticular o comando da criminalidade no curto prazo. Segundo, reduzir a capacidade ofensiva letal no curto prazo. Terceiro, seguir o dinheiro. Esse é o médio e o longo prazo. Em entrevista exclusiva à Voz do Brasil, o presidente Michel Temer falou sobre a liberação de crédito para 70 mil famílias de pequenos agricultores e assentados da reforma agrária. Você que está me ouvindo, é bom saber disso. Eu assinei um decreto que facilita o acesso ao crédito de instalação. Que é aquele primeiro incentivo para que os assentados se estabeleçam na terra. Vamos investir inicialmente 266 milhões de reais nesse primeiro momento. O que vai beneficiar, também no primeiro momento, 70 mil famílias. As políticas, acabamos de enunciar, mostram o quanto é firme o compromisso do governo com a agricultura familiar. E o presidente Michel Temer também falou sobre o apoio à agricultura familiar por meio da liberação de crédito para a próxima safra. Os dados estatísticos revelam que quase 60% dos alimentos que vêm na mesa do brasileiro vêm da agricultura familiar. Não foi sem razão que nós liberamos 30 bilhões de reais para os pequenos agricultores, tomem crédito, desenvolvam a sua produção, portanto, gerem emprego e estimulem a economia do nosso Brasil. No Dia Mundial do Meio Ambiente, um relatório sobre mudanças climáticas e cidades costeiras mostra a vulnerabilidade econômica e social do litoral brasileiro. O relatório mostra que uma recomendação é preservar os diferentes ecossistemas. Sol, calor e praia. O porta-retrato mais conhecido do Brasil no mundo pode ser um dos mais atingidos pelas mudanças climáticas. Por dois motivos, elevação das águas do mar e concentração humana e econômica no litoral brasileiro, já que das 42 regiões metropolitanas do país, 18 ficam a beira-mar. Esta é uma das conclusões do relatório sobre mudanças climáticas e cidades costeiras, divulgado nesta segunda-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente. As estimativas mais pessimistas do relatório apontam que o nível do mar pode aumentar 40 centímetros até 2050, o que poderia causar perdas econômicas de até 1 bilhão e 200 milhões de dólares. No Brasil, cinco cidades e uma região são as mais vulneráveis. Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza, Santos, no litoral paulista e o Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Para reduzir esse impacto ambiental e econômico, o relatório faz recomendações. Realizar novas avaliações de risco de desastres, particularmente em cidades costeiras do Norte e Nordeste. Planejar a adaptação e transição para o desenvolvimento sustentável. Integrar planos e ações nos níveis federal, estadual e municipal. E buscar fontes de financiamento para os projetos. Acima de tudo, o relatório trabalha com a palavra-chave. Adequar os traçados urbanos e o desenvolvimento econômico às mudanças climáticas. Precisa-se de adaptação. Algumas cidades já têm tomado o assunto seriamente, mas diferentes formas de adaptação, já seja construindo infraestrutura física ou relocando a população. Associado ao aquecimento da terra, o relatório ainda aponta outro resultado das mudanças climáticas. A intensificação, por exemplo, de fortes chuvas no litoral brasileiro com a queda de encostas. Por isso, outra recomendação do relatório é preservar os diferentes ecossistemas do país. Esta é uma pauta verdadeiramente nacional. Precisa ser enfrentada com determinação para que nós tenhamos condições de não só salvaguardar a costa, que é o objetivo deste relatório específico, mas, sobretudo, salvaguardar a economia brasileira, a produção agrícola, as florestas do Brasil, a biodiversidade. Tudo pode ser afetado pela mudança do clima. O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota em que repudia os ataques terroristas ocorridos na noite de sábado em diferentes localidades de Londres, que deixaram dezenas de vítimas entre mortos e feridos. No comunicado, o governo brasileiro confirma que condena toda e qualquer forma de terrorismo, independentemente da motivação. O Itamaraty declarou que não há registro de brasileiros entre as vítimas, mas que segue monitorando a situação. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri